Olá, amigos. Virou um novo modelo de fornecimento de bolsas que a CAPES está utilizando para os mestrados e doutorados? Ela utiliza o critério do IEDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano do Município, e o aproveitamento do aluno. Isso mostra, talvez, com acerto, a necessidade de se privilegiar alunos localizados em sua cidade e com vontade de estudar. Tomara que dê certo, né? A educação brasileira agradece. Até mais.